Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem dez, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera palmeirense, é o seguinte, o Palmeiras desembarcou em Abu Dhabi pela manhã e treinou no período da tarde, Abel Ferreira conversou com todo o elenco antes da movimentação e depois comandou um treino técnico torcedor palmeirense. Grande notícia meus amigos palmeirense, o lateral esquerdo Joaquim Piqueireis e o atacante Gabriel Veron repetiram os exames na academia de futebol e testaram o negativo torcedor palmeirense. Ambos viajaram aí para os Emirados Árabes já nesta quinta-feira. Abel tem mais duas opções para escalar aí o time diante do Monte Rei ou ao Ali, meus amigos palmeirense. Uma ótima notícia para o nosso grandioso Palmeiras, que faz sua estreia na semifinal nesta terça-feira, a uma e meia da tarde. Vamos torcer e vamos apoiar muito para o nosso grandioso Palmeiras. E neste sábado, a uma e meia da tarde também, joga Monte Rei e ao Ali. E é muito importante o torcedor palmeirense assistir essa partida para a gente ver, observar como vai ser o nosso adversário da semifinal do Mundial de Clubes, torcedor palmeirense. Galera palmeirense, grande reviravolta aí sobre o Tati Castelano, torcedor palmeirense. A novela ainda não acabou e volta contudo agora, meus amigos palmeirense. Será que agora vai? A notícia aí, segundo o portal aí Transfer 24 Horas, Ele fala o seguinte, grande reviravolta na situação de Tati Castelano. O Palmeiras voltou nas últimas horas a contactar o representante do jogador. E depois de uma conversa com pessoa do clube, Tati Castelano aceita a jogar no Palmeiras, torcedor palmeirense. Preste atenção, entre amanhã e sábado é esperada uma proposta oficial do Palmeiras, meus amigos palmeirense, pelo Tati Castelano. É o seguinte, o Tati Castelano esperava uma proposta da Europa e não chegou, meus amigos palmeirense. E agora o caminho está aberto para o Palmeiras fechar com o Tati Castelano, que sempre foi a primeira opção do Abel Ferreira para ser o centroavante do Palmeiras, torcedor palmeirense. No caminho, surgiu o nome do Lucas Alário como segunda opção. Mas, na cabeça do Abel, entre Tati Castelano e Lucas Alário, ele prefere o Tati Castelano por ser mais novo e para o Palmeiras também, em uma futura venda, pode faturar muita grana em uma venda de Tati Castelano para a Europa, torcedor palmeirense. Por quê? O Tati Castelano jogando no Palmeiras e se destacando, fazendo muitos gols, meus amigos palmeirense, a visibilidade que o Palmeiras dá é muito maior do que o time do New York City, torcedor palmeirense. Então, é esperado entre hoje e amanhã, no caso, amanhã e sábado, meus amigos palmeirense, uma proposta oficial do Palmeiras para, dessa vez, o Palmeiras fechar com o Tati Castelano para ser o novo centroavante do Verdão. Será que, dessa vez, vai dar certo? Será que, dessa vez, os representantes do Palmeiras, o Anderson Barros, o jogador, querendo vir jogar no Palmeiras, será que vão perder agora, meus amigos palmeirense? Se perder, pelo amor de Deus, tem que expulsar esse Anderson Barro do Palmeiras. Então, coloca aí a sua opinião, torcedor palmeirense. Tamo junto, é nóis, fica com Deus e avante palestra!